E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka e eu vi que o pessoal pediu para me falar um pouco sobre a última live que os desenvolvedores deram, falando sobre o novo Forza Horizon 5. Trouxeram poucas informações e a gente esperava uma gameplay, mas tem algumas informações que são interessantes. Inclusive, eu quero acrescentar algumas do Forza Horizon 4 também. Ontem a gente teve uma live dos desenvolvedores. Essa live foi focada na modelagem do céu e nos efeitos climáticos que a gente vai ter no território do México. Foi bem bacana, mas foi mais para a parte técnica. A galera esperava mais gameplay, eu também, mas infelizmente não teve. Eu não dei tanta moral, mas eu vi que a galera está com interesse em saber pelo menos um pouco do que rolou ali. Porque se a gente for olhar uns vídeos que tem no YouTube, tem gente compartilhando aquele mapa fake até hoje, mano. Durante essa live, três membros... Eu vou tentar colocar as imagens na tela para você ter uma ideia. Três membros que fazem parte do desenvolvimento do Forza Horizon 5 estava explicando como eles capturaram as imagens do céu do Forza Horizon 5. Pelo que eu andei pesquisando, esse procedimento de captura de imagem do céu foi o mesmo procedimento utilizado no Forza Horizon 3 e também no Forza Horizon 4. Basicamente, o que eles estavam fazendo ali era capturando as imagens do céu a uma taxa de 30 segundos. É por isso que a gente tem esse céu do Forza Horizon 3 e Forza Horizon 4 bonito pra caramba. Bem real. Eu vou ver se eu consigo as imagens. Basicamente, eles colocam, se eu não me engano, três ou quatro câmeras posicionadas em um tripé. Aí, elas ficam capturando as imagens do céu. E eu sei que eles conseguiram capturar 78 terabytes de imagens do céu em 8K pra galera aí que tem uma TV com alta resolução pra ter aquela experiência excelente. E pra gente também que joga... Eu jogo no Xbox One, jogava, né? E eu jogo num PC fraquinho e eu já achei a imagem super real do Forza Horizon 4. Só que essas agora estão bem melhores. Só pra você ter ideia, foi tanta imagem capturada. Eu acredito que foi 75 terabytes. 75 terabytes, os desenvolvedores nem enviaram essas imagens pela internet. Eles pegaram um avião, mandou pelo correio, obviamente, lá para os desenvolvedores colocar no jogo, porque é muito arquivo. Eu percebi que durante a live, os desenvolvedores estavam falando muito sobre corridas imprevisíveis, condições climáticas variáveis. Isso faz sentido, né? Porque é a galera que captura as imagens do céu que estava dando essa live. Eles falaram também, eu achei interessante, um dos desenvolvedores falou que eles capturaram 300 cenários do Forza Horizon 4. A gente vê que o Forza Horizon 4, ele tem uma mudança climática muito drástica. Cada lugar tem uma característica interessante em cada estação. Agora, o Forza Horizon 5 foi capturado mais de 2 mil cenários diferentes. Ou seja, a gente, pode ser que você está em um local no seco e, de repente, você anda um pouco, você entra no meio da chuva, você vai entrar em uma tempestade de areia. Os caras capturaram 2 mil cenários diferentes. Olha o trabalho que esses caras fizeram gravando a 8K. Eles confirmaram que a gente vai ter os eventos de temporada. Com certeza vai mudar o layout, né? Vai ser uma pegada um pouco diferente. Só que o mais diferente ainda é porque o clima do México é tão, assim, diferenciado, né? Eu acho que é bem, um pouco parecido com o Brasil. Algumas coisas a gente não tem aqui. Você pode até deixar aí nos comentários as diferenças. Mas se fosse um Horizon 5 aqui no Brasil, não seria muito diferente. Porque eles falam assim, cara, lá na Grã-Bretanha, no inverno, todo lugar tem neve. Agora, no México, não. Por exemplo, a gente está num evento sazonal de inverno. Dependendo do local onde você vai estar, vai estar fazendo calor, vai estar o solzão. Aí você vai ter que, por exemplo, subir uma montanha, talvez algum lugar alto, pra você ver neve. Então, é bem interessante o clima lá do México. Eu, sinceramente, achava que no México não tinha neve e muito menos tempestade de areia. Mas lá o clima do México é bem diferenciado. Tem tudo que tem no mundo inteiro. Então, foi um lugar muito interessante, uma sacada muito inteligente. Pensando nesse ponto de temporadas, de climas diferentes e eventos sazonais também. Então, pode ficar tranquilo aí, você que odeia os eventos sazonais de inverno. Dependendo da região em que você vai estar no mapa, você nem vai perceber. Ou talvez a gente tenha que pegar aí uma caminhonete e subir uma montanha. Se caso você estiver com saudade daquela neve chata do Forza Horizon 4, que a gente só pode andar com alguns carros nessas condições. Eu gostei disso porque não vai ter aquela coisa igual o Forza Horizon 4, né? A gente vai ter as estações, só que com características diferentes. Eu quero ver agora qual que vai ser o próximo Forza Horizon. Eu já tô pensando no Forza Horizon 6. Qual que vai ser o lugar que eles vão pegar pra ter uma característica diferente? Com certeza eles vão pegar ali, talvez um Japão, né? Que o pessoal tá pedindo muito o Japão. Pelo que eu vi na live também, os desenvolvedores falaram que... Vamos imaginar que você está na primavera. Aí você quer tirar uma foto naquele clima de inverno. Dependendo da região que você vai, você pode encontrar nas montanhas, tal. Ou você quer ir pra aquele lugar mais seco, estilo Forza Horizon 3. Tem aquelas areias vermelhas que eu gostava demais. Aí você vai mais pro norte. Então, vai ser muito interessante isso. Você vai ter aquela estação do ano, predominante. Só que em diferentes locais, você vai ter características diferentes. Aí no finalzinho, os desenvolvedores, eles responderam algumas perguntas da comunidade. Nada muito assim interessante. Eles querem guardar algumas informações, como a gente tá percebendo aí. Eles trouxeram... Não trouxeram a gameplay que a galera quer ver, né? Trouxe mais a parte técnica. Então, algumas coisas eles não vão responder. No momento, eles vão trazendo nos próximos eventos, no Forza Monday. Quanto mais próximo do lançamento, aí a gente vai conseguir ver mais informações e até mesmo gameplay e o mapa também. Cara, não confia em quem mostra mapa na internet. Esse mapa que o pessoal tá mostrando aí é um mapa conceito, tá? Não é um mapa do jogo. O pessoal perguntou... E os ruídos dos motores que nem sempre são realistas? Pelo menos eles reconheceram e deixaram o pessoal fazer essa pergunta. Eu gostei que a galera comentou assim que os motores, os sons da maioria, não é realista. Se realmente não é, né? Aí eles disseram que vai responder sobre isso nos próximos episódios. Tomara que os desenvolvedores tragam um pouco mais de arcade pro jogo e deixa meio que de lado a parte técnica do Forza Motorsport 7. E faz igual Need for Speed. Pega o som dos carros assim, que faz barulho mesmo, e coloca no jogo independente se você fez alguma alteração ou não. Porque quando a gente troca um motor e bota, por exemplo, um V10 ou um V12 do Forza, sempre vai ser aquele mesmo motor. Então eles têm que trazer um pouco de arcade nisso. Dá uma maquiada a mais pra gente ter aquele som mais empolgante, vamos dizer assim. Mas em relação ao som dos motores, os desenvolvedores vão trazer essas informações nos próximos episódios. Talvez deve chegar no próximo Forza Monday uma equipe que mexe nessa parte de mixagem de som, com certeza. O pessoal perguntou de novo sobre a autoestrada, né? O Mike Brown já tinha falado que vai ter uma autoestrada a maior do jogo. Ele falou lá no comecinho, eu já trouxe essas informações aqui. Vai ter uma autoestrada bem grande porque eles viram que a galera gosta de testar o top speed dos carros. Tomara que tenha uns carros aí que tenham uma velocidade final boa e não que seja bugada igual a da 599 Evo, né? Porque tem outros carros que são mais rápidos do que ela na vida real, mas que no jogo não conseguem passar da velocidade dela. Então ele confirmou novamente, eu não entendi porque fizeram essa pergunta e eu não entendi porque colocou ela também. Vai ter sim uma via bem grande que vai de ponta a ponta. Porém, não foi mostrado ainda o mapa, tá? Qualquer imagem de mapa que você vê na internet, é só algum fã que criou esse mapa. O pessoal perguntou também se vai ter animais. Nossa, que relevância. Mas os desenvolvedores falaram que vai ter mais animais também. Só que como vai ser no México, né? Não vai ser os mesmos de lá da Grã-Bretanha. O pessoal falou também sobre o modo foto, né? E os desenvolvedores falaram que graças ao Série X, Série S, a gente vai ter aquelas tecnologias de Ray Tracing, novos ângulos, melhorias, comparado com o modo foto do Forza Horizon 4, que é excelente também. O pessoal gosta muito. Deu pra perceber que os desenvolvedores estão segurando informações. Na época do lançamento do Forza Horizon 4, a gente já teve até uma gameplay lá no começo. Mas agora eles estão segurando para trazer as informações nos próximos updates do Forza Horizon 4. Portanto, updates, entre aspas, tá? Como a gente está próximo, entre aspas, do lançamento do Forza Horizon 5, os desenvolvedores estão com foco mais nesse novo jogo. E o Forza Horizon 4, pelo que eu entendi, os desenvolvedores vão manter os eventos sazonais. A gente vai ter a lojinha do Forza Tom. A gente vai poder ter o Backstage para a gente voltar. A gente vai ter um novo desafio no Super 7, pelo que eu entendi também. Talvez o Super 7 pode estar um pouco mais interessante. Só que, pelo que eu vi, os desenvolvedores não vão trazer novos carros. Com certeza, a gente vai fazer os desafios aí. Vai ter os próprios carros que já tem no jogo. Tomara que eles foquem mais em carros especiais, né? Como Lamborghini Diablo GTR, McLaren F1 GT, que são carros interessantes. Eles vão tentar fazer o máximo para manter o jogo interessante até o lançamento. E vão tentar manter também um pouco do interesse que a galera tem no Forza Horizon 4, até depois do lançamento do Forza Horizon 5. Então, daqui para frente, eu sei que o foco de mundo que tem experiência no jogo vai ser mais para o lado competitivo. E a galera que comprou agora, ainda está curtindo o jogo, vai poder brincar mais com o jogo. Aproveitar para se familiarizar com o próximo Forza que está chegando aí para a gente. Show de bola! Então, essas foram as informações. Se eu ficar sabendo de mais alguma coisa, me peça nos comentários que eu trago para você, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.